Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser e Ele há de querer. E isso vocês não tenham dúvidas nenhuma. Gente, vamos aqui às nossas resenhas, né? Sem muitas delongas. Vamos falar aqui, gente, sobre a Juliana Priscila, sobre a sem noção da Juliana Priscila. Gente, vocês sabem, né, que teve a revoada. Fiz resenha sobre isso no canal Sua Verdade, tá bom? E o que que eu achei? Achei assim uma sem noção. Será que pra essas pessoas, gente, a pandemia já acabou? Porque até onde eu sei, pra nós aqui a pandemia ainda tá aqui. Pelo menos ainda tá a segunda onda, né, gente? A terceira onda, né, gente? Desculpa. Segunda não, a terceira onda. Hospitais aqui em Fortaleza, tá cheio. Azupas, tá cheia. E por aí vai. E esse pessoal, gente, vivendo como se nada estivesse acontecendo, ela aglomerou geral. Fez barraco por causa de umas taças. Dizendo ela que a mulher ia dar as taças personalizadas pra ela. E ela foi na casa da mulher, fez aquele espetáculo. Expôs a mulher lá no Instagram. E agora ela veio, essa mulher que ela expôs, né, sobre as taças, Ela veio dizer, gente, que não recebeu nada, não recebeu nenhum dinheiro. E como era que ela ia fazer, né, gente? Se ela não tinha recebido nada. E a Juliana dizendo que foi parceria. E a mulher desconhece essa parceria, que ela não entrou com dinheiro nenhum. Aí por aí vocês vê, né? Engraçado, a Juliana e a Priscila, entre outras, só querem viver no 0800. Não querem comprar mais nada, né? Ganha bem do YouTube. Ganha dinheiro com o Instagram. E tudo, gente, até a carne é no 0800. Se vai almoçar em algum lugar, ou jantar, tem que ser no 0800. Gente, vão criar vergonha na cara, né? Vai criar vergonha nessa fuça, que é a melhor coisa que faz. E lembrando, gente, que a Bia Chagas foi, né? Que a Japa Chimenez também foi pra revoada da Juliana e Priscila. Mas o que que aconteceu? Eu não achei que elas foram muito bem recebidas, não. E a mãe da Juliana e Priscila, né? Até onde eu tô sabendo, foi conhecer a Bia Chagas. É, a farinha... A mãe da Juliana, gente, a Juliana e Priscila, são farinha do mesmo saco. São o peso da mesma medida. Mas uma coisa que eu fiquei assim, nojada, gente. Eu entrei lá no Instagram, né? E as meninas me mandaram Foto da Juliana e Priscila Com a parte de trás aberta, com as duas mãos, né? Com um short bem curtinho. Aliás, ali é uma calça, né, gente? E com as duas mãos abrindo lá... Não sei se eu posso dizer aqui, porque você sabe, né? Que o YouTube é cheio de restrição. Com a bunda lá, né, gente? Daquele jeito. Com as duas mãos lá. Não precisou fazer nem muito esforço, né? Pra abrir. Gente, como uma pessoa é vulgar. Nossa. E ainda tem gente lá comentando Ah, que coisa linda. Gente, quem que é essa linda aquilo ali? Eu, pelo menos, não tenho interesse nenhum De ver o fiofó de ninguém, não. Me poupe, se poupe, nos poupe. Eu tenho... É nojo. Puxa vida, gente. Ali é a visão dos quintos, sabe? Engraçado, né, gente? O Instagram... O nosso Instagram do canal tá com problema. Antes de ontem... E ontem o Instagram derrubou todos os nossos stories. Acho que deixou só dois. E tem... Aí teve uma das meninas... Umas, né, algumas das meninas disseram Mika, coloca... É... Palavras diferentes, mas não... Porque teve... Por exemplo, gente, teve fotos lá Que não tinham nem... Nem escrevi nada nelas, entendeu? Nada demais. E a Juliana Priscila... Mostra até o bioco, né? E ninguém faz nada. Pessoal acha lento... E maravilhoso, né? Só que não. Que, como eu já falei, eu não... Eu, gente, eu tenho interesse de ver aquilo ali? De jeito nenhum. Vamos perguntar a ela se ela passou essa vergonha. Foi no crédito... Ou foi no débito. Sem falar, gente, que... A maquiagem dela, da revoada, estava horrível. E a roupa... Bom gosto passou assim longe, sabe? Engraçado. A pessoa faz tanta expectativa, né? E... Aparece com a roupa daquela. Sei não, viu, gente? Sem noção. Aí eu pergunto pra vocês também. Cadê o marido dela, gente? A mulher anda com o bioco de fora. E o homem fica só... Mas tem que dizer sim, né, gente? Que ele vive às custas dela. Anda de carro, né? Acorda meio dia. Vive viajando. Tem que aceitar mesmo, né? Tem que aceitar, ó. E eu vou voltar a falar de novo, gente. É complicado, né? Porque tem muita gente que pune por ela. Mas a mulher não teve amor nem pelo filho. Imagine. Porque vocês sabem que na mesma semana que a criança faleceu, Ela andava cantando. É... Tava vivendo como se nada tivesse acontecido, né? Indo em festa. Ah! Isso aí, gente, não é nem novidade também. Por quê? Porque a criança tava na UTI. E ela vivendo como se nada tivesse acontecido, né? Vivendo em festa em festa. Eu ficava assim passada com aquilo ali. Nossa! Como é que a pessoa tinha um filho, gente, doente. E tinha cabeça pra fazer aquilo ali que ela fazia. Tem gente que vai dizer assim, Ah, mas eu trabalho dela à noite, gente? Trabalho à noite, bater perna, ficar em festa, em festa. É complicado essas pessoas, né? E ainda tem uns adoradores que vêm aqui esculachar com a gente. Só porque aqui eu bloqueio. Simplesmente assim. Fim de papo. No canal do meu marido, não. Ele não bloqueia. Ele deixa. Mas eu bloqueio alguns comentários Que são mais do que ofensivos. Mas ele já prefere deixar. Eu já não deixo, né? Porque aqui quem manda é as nossas inscritas e eu. E jamais eu vou deixar que ninguém Vem encher o saco. E lá no canal dele é assim, gente. Tipo, se ele vê que alguém tá Tá ferindo as meninas, ele também bloqueia. Mas os outros comentários, adoradores adorando, Ele já deixa. Eu já não deixo. Eu já não gosto. Pois é, gente. Juliana Priscila Não cansa de passar vergonha, né? Não cansa de passar vergonha. Aí eu pergunto a ela E a vergonha das taças, né? Que ela disse que tinha sido dadas. Aí eu pergunto Será que ela vai aparecer Com a cara de pau Dizendo que a mulher tá mentindo? Claro que não, né, gente? Claro que não. Vamos só esperar aí A cena dos próximos capítulos, né? Só sei que ela passa vergonha No crédito ou no débito, né? Eu acho que foi fiado mesmo. Por quê? Porque ela só gosta das coisas No 0800, né? E a Juliana Priscila Ela quer ser a fodona, né, gente? Mas só porque não é Tá querendo ser a famosa Pode até ser conhecida, né? Pelos gados dela Mas não é famosa Porque talento ela não tem pra nada, né? Talento dela só é A mostrar o bioco mesmo E que eu não Eu pelo menos não tenho A mínima vontade de ver Tenho a mínima vontade de ver Pois é isso, gente Se vocês gostarem Dá um joinha Não esquece de se inscrever no nosso canal Que eu vou agradecer muito Do fundo do meu coração, tá bom? Pois é isso, gente Acho que não tenho mais nada pra falar Só sei que achei ridículo Nossa Cada vez aquela mulher Supera mais, né? No quesito vulgaridade Tchau, tchau, gente Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau